Tá, RP de quem tá no acampamento. Isso incluiu o Gael? Aham, voltaram. Vocês acabaram de sair da floresta. Observou eles voltarem. Fala, galera. Galera, só tem... E aí, capetinha? Ah, tá. Eu esqueci de falar um detalhe. O Gael quebrou um dente. Ué. Na hora que ele foi falar merda, o maluco deu com um galho na cara dele, tá ligado? Quebrou um dente do Gael. Ué. Aí ele falou, ah, relaxa, foi só um de trás. Racha um pouquinho só. Ah, tá. E o Felipe, ele acordou? Não. Será que ele morreu? Não, eu tô mexendo na bochecha dele. A gente faz... Tá quente. Então, a gente vai esperar a galera pra ir atrás da Benegrifo ou... Ou é a gente mesmo. Acho melhor esperar eles, né? Você quer deixar o Felipe aqui? Não. Então vamos esperar eles chegarem aqui. Mas eu já vou me arrumando já. Aí eu pego as outras espadinhas. Eu acho que eu vou pegar uma espada e usar a translocação na sombra e pegar algumas abelhas por trás. Olha. Olha. Elas não são pequenas. Eu sei. Matar uma já vai ser difícil. Você vai atacar algumas por trás? Eu sei. Eu lembro muito bem, senhor Müller. Senhor Müller. A pronúncia correta é Müller. Eu lembro muito bem disso, senhor Müller. Senhor... Mão quase quebrada. Ei. Aqui eu fui uma vez só. Tá. É. O Bóclay quase morto. Ah, aqui eu fui uma vez também. Mentira, é toda vez. Tá, aí eu sento no chão. Vamos esperar logo eles. Enquanto isso, sei lá, eu fico... Cantar eu adoro musiquinha de elevador, tá ligado? O que que é elevador? Não, sei, mano. Não é elevador, mas o tipo de musiquinha, tá ligado? Enquanto isso, eu fico cantando a música dos hamsters. Dos lannisters. Eu já comecei a cantar o... Ajuda a... Me chamar a hora. Beleza, aí eles dois saíram com a seiva, o Bóclay e a Abigail. E aí, cadê a Raguna? E a Raguna? Que nós juntos não consegue carregar isso. Que que é essa música? Nossa, mano, do nada é... Não, por um segundo eu achei que fosse o Frank Sinatra, tá ligado? É... Essa é a música dos lannisters. Então... Então, tô cantando... A gente não tá ruim, eu tô ficando com medo. É Kuroko que tá cantando essa música aí, velho. Eu assustei porque a música tava um pouquinho alta. Bota na esquerda, elevador. Você aí imagina ela cantando com ela mais fofa, sabe? Não faz o vídeo. Não, vou falar a real pra você. Por um segundo eu achei que fosse o Nair. Eu até escutei o barulho, aí eu olhei e falei, ué... Aí eu aumentei, era o bote, tá ligado? Beleza. Olha o Duque, é raro, tá junto. Eita, porra. Pega aí. Acidente. Acidente. Hum? Colos, acaba de quebrar o lado direito do microfone dele. O que restou? Então, gente, como é que foi lá? Conseguiram aceitar... Ah, deixa quieto, eu já vi. Ele disse que depois é pra falar com ele de novo, pra ver o último ingrediente. Então, eu vou pro segundo ingrediente. É, vai ser um pouquinho complicado, né? Não, pega. A gente não tem que matar nenhum grifo, negócio abelha lá. A gente tem que pegar mel, né? A gente tem que conseguir o mel. A gente vai ter que discutir... Eu tive uma ideia, mas vocês vão ter que distrair eles, assim, de boa. Olha, eu acho que... A gente vai ter que, o quê? Contrair a colmeia, as abelhas? Eu não sei se a abelha aqui tem colmeia. Deixa eu... Vamos entrar na coroa. É, vocês vão ter que distrair os bichinhos pra mim, aqui atrás. Tá, mas quanto será de mel que é suficiente? É, metade de mel. Vocês sabem? Olha... É, de mel. Eu não vou conseguir pegar, eu acho. Eu acho que é um galão também. É, ô Sérgio, se for assim, a gente tem que fazer outro galão. Não importa, realmente não vai ter jeito, não. A gente vai ficar sem água. Pega galão, devolve galão. Pega galão, devolve galão. Tem essa saída. Em São Paulo, quando falta água, é assim. Bom... Beleza, vamos... Se a gente conseguir o caldeirão agora, a gente despeja o que tá nesse... O que já... a senha vai já no caldeirão. Ele fazia... Cadê o caldeirão? Eu falei, você ia arranjar ele. Ele quer... O caldeirão deve tá com o velho, velho. Então eu vou falar com o velho. Não, mano, a gente precisa do outro ingrediente primeiro. Ele falou isso. Então a gente tem que ir atrás lá. Deixa aí guardadinho. A gente enche os cantinhos que estão vazios com a água. Só um bagulho off. Não, ele não vai dar o caldeirão. Até porque ele não tem um. Ah, então a gente vai ter que ir fácil no caldeirão. Não, ele falou. Depois vem aqui que eu te vou passar. Ele falou que depois tivesse... Alguma cidade próxima, algo do tipo? Cara, a cidade mais próxima... Ou é, ou você fazendo o próximo... O próximo... Projeto da... O último trajeto continuar sozinho. Depois você voltar com o puta de um caldeirão gigante sozinho. Ou você voltar. Mas mesmo assim, sozinho, é impossível de você carregar um caldeirão pra caber uma pessoa em cima de um cavalo. Olha. A gente não é consigo um caldeirão. A gente vai ter que improvisar. De alguma forma. Peraí, eu vou te mostrar que parte do mapa... Mais uma banhinha. A gente tá na parte preta ali, ó. Aí, ó, pronto. Seguinte, a gente abre um buraquinho no chão, tá ligado? Taque ele lá dentro. É que tem que esquentar, não tem? Ah, é verdade. Tem que cozinhar ali. Esse que é o problema. Senão a gente podia pegar madeira e tentar fazer um negócio de madeira. Só que... Alguém sabe fazer isso? O Andy saberia, eu acho. Ele é mais cernese. É, o Andy é mais cernese. Não muito bom, mas pelo menos ele era. Nossa, mano. Agora que que é a minha ficha. Alguém sabe fazer isso. Eu tô falando, ué, mano... Aí eu pensei, ué, os malucos estão tentando fazer um... Estão tentando fazer um caldeirão de madeira e vai botar fogo. É muito esperto isso da parte deles, tá ligado? Fazer um caldeirão de madeira, você vai ter que esquentar ele com lenha. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu acho que a gente tem que decidir isso antes de arranjar todos os ingredientes. É, isso é o mais importante, eu acho. Porque a gente tem que saber onde conseguir. Agora, o caldeirão não. Mestre, ajuda a gente. Deus, ilumina a nossa cabeça. Eu pensei em uma coisa, mas eu não sei... Não, nesse momento que ela falou, mestre, ajuda a gente. Eu imaginei igual no Dark Souls, tá ligado? Ela sentindo na fogueira e ficou olhando pra espada, tá ligado? Eu não jogo, não sei. Enfim. Montanha. Vamos pra próxima parte lá, lá vai ter alguma coisa. Tudo se encaixa no final. Tá, vamos lá. Quem é que vai comigo subir a montanha? Eu. Peraí, vamos fazer uma preparação. Vou abrir o portão pra minha mãe aqui, calma aí. Fazer uma preparação. O Rocco já falou que não quer ir pra lá, não. O Rocco já falou que não quer ir pra lá, não. Um grupo vai pra montanha, um grupo vai pra abelha, é isso? As abelhas ficam na montanha. O mestre falou que as abelhas gostam de ficar no alto. Caraca! Vai lá. Pega aí. Pega essa espadinha, bota nas costas, assim. O mestre também disse que nessa sessão a gente vai ganhar bastante XP. Ah, então eu vou. Eu vou junto com vocês. E tipo assim, o filho vai continuar a nível 3, né? Eu não sei. A gente só tá se importando com seus membros no momento. Uma coisa que eu não fez. Agora uma questão na minha cabeça. Se eu upo, como é que eu vou ganhar uma magia nova se eu tô sem magia? Uma coisa que eu não fez. Fica preparada pra quando você recuperar magia. É verdade. Deixa eu até olhar no qual magia dragões dele. Eu não tenho ainda. Eu não sei qual que eu vou pegar. É porque eu preciso ter pelo menos 5, então. É, precisa ficar alguém com o Philip. O Rockley falou que eu não queria ir. O Rockley falou que não quer ir. O Rockley falou que vai ficar pra trás. Espera, mas se a gente for atacado, eu também vou poder fazer alguma coisa sozinho? Acho que não. Eu acho que vocês não vão ser atacados. É, eu também acho que não. E se for isso, eu pego a carrosse embora. É. É, tá. E como vocês não acham depois? Na próxima cidade. Teoricamente, a Alice vai estar com você. É. Não vai acontecer nada demais, não. Não do vídeo do Doug. Olha, qualquer coisa, você faz o seguinte. A coruja te salva. É, a coruja vai crescer do nada aí. Ah, vai. Coruja ex-machina. Você sacrifica mais um cavalo aí, qualquer coisa. Caralho, velho. Pô, até agora, aí fudeu, velho. Se a gente perder outro cavalo, a gente não sai mais do lugar, não. Nossa, tá aí puxando as duas. A Haruna tá aí pra isso, tô brincando. Caralho, velho. Você tá achando que esses cavalos é elefante que puxa duas carroças, caralho? Não, faz com a gente perder mais um cavalo. Não vai jogar, não. É verdade. A gente empurrou uma e o cavalo puxa a outra e a Haruna volta. É verdade, a gente me dá bobeira, aquela obsessão lá. O quê? Devíamos ter aceitado a época, né? Mano, era um pônei pequenininho, velho. Eu não ia adiantar muita coisa. Além de que, mano, foi legal o R.P. Um dia eu vou voltar lá, só que não. Alô? Oi. Alô? Alô? Ah tá. E aí, que vocês resolveram? O Rockley vai ficar junto com o Filipe. Ih, como é de uma outra pessoa, né? Vai ajudar? Você como vai acontecer? Não vai acontecer nada. Tá, e quanto a trazer o mel, como é que vocês vão fazer? A gente vai pegar o outro galão. A gente vai levar o outro galão? A gente vai usar o outro galão. Vão sacrificar água mesmo? Não, a gente vai entregar pro cavalo, bebê. A gente não vai jogar fora. Vai ter muita água. Eu não vejo outro jeito ainda da gente conseguir um recipiente. Mesmo a gente ir nos cantil, tomando água. Dá pros cavalos, vai sobrar. Tá, o resto de jogar fora. Fazer o quê, cara? Não vai ganhar. Deve ter bom tudo. É a vida, cara. É a vida. É. É a vida, a gente perde água, a gente ganha água. Peraí, ô Doug, Doug. Oi. O outro galão encheu até a boca mesmo. Nem entendi. O outro galão encheu tudo até a boca, o outro galão. Ah, que maluco que misturasse tudo, mano. Sei lá, né? Será que eu encheu até a boca? Encheu. Encheu, que merda. Encheu, que merda. Não, é porque você falou que é tipo meia-meio, porque é metade-metade. Eu fiquei confuso com isso. Meia-meia no caldeirão. É, tipo meia-meia-meia. No caldeirão! Não, é engraçado que você fala meia-meio como... Tipo, você tá achando que é meia-meio dentro do bagulho. Beleza? Como é que você vai enfiar o Felipe dentro do galão, tá ligado? Não, não. Mas é que tipo, é metade um galão. Um galão inteiro, daí de repente é o caldeirão. Caldeirão com o save e outra metade com o mel. Se me sacar tudo no caldeirão depois, não tem problema. Só que aí você vai ter que jogar metade do bagulho fora. Não, não. Esquece. Quando eu jogar água fora? Ah, vamos jogar... Vamos jogar... Vamos dar água pros cavalos, bebê, jogar no Felipe e jogar fora. Ah, tá. E enchei os cantinhos. Ô, Vitinho, um bagulho que eu esqueci de falar. Ah? É... Grande parte das espadas são feitas de osso. Não são muito boas, não. Não são, né? Não são muito fortes, não. Calma. Tem alguma outra espada leve e que preste? Deixa eu dar um check aqui. Mano, esse negócio fica de spin e... Eu vi sim. O Colossus tá jogando RPG e girando bagulho nos dedos, mano. Não, eu não vou falar nada porque eu tô fazendo isso nesse exato momento. Nossa, os outros bichos são muito... Nossa. 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 Meu Deus. Pior que é meu, né? O Crystal queria fidget spinner. Então, e aí, Doug? Tá, e aí? A espada de Gnall é literalmente feita de Gnall. Já volto. Não, é de osso. De osso. Porque eles... Diga animal que descalço, eu acho. Ah, tá. A espada de Gnall é feita do pai Gnall. É tipo o Cubone, tá ligado? Nossa, mano. Que bom. Esquece esse bagulho que eu falei. Porque eu vi uma tirinha do Cubone que eu fiquei muito triste, tá ligado? Exato, velho. Mano, é sério. Tipo, a tirinha era assim. Ah, vão. Pode ir pro bagulho. Mano, enquanto o Steve não volta, mas o Steve não vai. Beleza, pode ir. Lembra aquela guria lá? Qual? Que perdeu a mãe? Ah, sei. Então, ela usava de foto no Skype com o Cubone com a mãe morta do lado. Muita depressão. Não viu se ela soou? Depressão, velho. Caralho, que depressão. Sério, eu usava de foto. Eu falava, caraca, mano. Que homogótico de ver se eu... Que otária, mano. Que briga. Quer dizer, a morte. É, pessoal, eu vejo o vídeo lá e... Caguei, caguei. Não, esse foi enraçado, velho. Vocês vão pra lá, então? Tá, já. Eu desenhei o Felipe no Caldeirão. Eu desenhei o Felipe no Caldeirão. Genial. Porra, eu desenhei o Felipe. Beleza, vamos logo. Demorou. Boa sorte, vocês não. Fizeram o bagulho lá, beleza, esvazaram outro galão. Boa sorte, vocês não morram, tá? Vamos tentar. Ele já morreu alguma vez? Não, ele já morreu. Olha, o Alain morreu. Ele sempre passa por tão morte, então... Ah, mas não foi culpa de mim. Mas não tem como você ter uma dessas, você não comprou o Crystal. E não tem isso na... Para de jogar essa na minha cara. Eu também não tenho que fazer com a minha, velho. No tesouro do grupo. Eu tenho que realizar, mas né, eu não sou uma Dragon Slayer. Você que tá dizendo isso. Vocês que disseram isso. Não, a gente falou que seu extinto tava um pouco... Não, eu falei isso mesmo. Não, não foi isso não. Eu falei isso mesmo. Eu falei que seu extinto tava fraco. Não, você só... Eu só pedi desculpa. Tá, para de olhar o passado, vamos olhar para o futuro e vamos lá pegar a desgraça do meu. Eu sou rancorada, desculpa. Errar é humano, tá? Desculpa. Você... Ah, ainda bem que eu não sou humano. É, exatamente isso que eu ia falar. Ué, mas ela não é humana. Ainda bem que eu não sou humano. A gente errou, não estamos humanos. Errar é humano. Ah, tá. Ela não errou, a gente errou. E a gente roubou. Demorou. Beleza, aí vocês foram lá. Vocês estão no pé da montanha agora. Vamos subir. Vamos mudar, porque é né. Tá bom. Já vou avisar logo, já que ela não pediu Perception, não tem nada facilitando. Vamos ter que escalar. Olha, tá. Mas eu tenho perícia, então caguei. Vou escalar no meu. Se alguém tiver atletismo ou algo do tipo, que ajude a subir, agora é a hora de usar. Perception. É, vou finalmente usar minhas práticas de parkour. Beleza, Vitinho. Vai lá. Joga D20 aí. Tira 11. Caraca, eu com atletismo tenho que tirar 11? Não, atletismo não significa que você não precisa fazer ou jogar o dado pra fazer a coisa. Não, eu sei que não, mas não deve. Só facilita. Mano, se você tem que tirar 11, o resto vai ter que tirar 17. O resto vai ter que tirar quanto, Doug? 17. Eu falei? Eu falei. Agora eu me motos de novo. Ai, nooo. Gritou. Beleza, ele já subiu. Não, tá ligado. Eu só fui subindo liso, tá ligado? Você vai tentar, desculpa, Perception, bom, tá de noite. Tá de noite e é alto pra porra, a montanha. Por que que você não vai somar 17? Mano, eu tinha que ir pulando, velho, Gael. Mas é, tipo, as abelhas estão lá em cima, né? As abelhas estão lá em cima, né? É, porque você somou sete, Gael. É, destreza, né? Não, né? Pra somar nada não, amigo. Ué. Se for roubar somar, calma aí, eu tirei. Se for sim, eu tirei 25. Olha, Gael, vocês estão esclarejados. Deixa eu me cortar. É, porque ele tirou um. O Gael tentou subir. Ele, na hora que ele foi botar a mão na pedra, tá ligado? A pedra soltou, ele caiu de costas. Ai. O Gael tomou 12 de dano. 12 por 15, porque eu odeio trabalhar com o número par. Eu acho que eu tô meio bêbado ainda. É o hidromel, esse cachaceiro de hidromel. Eu vou tentar de novo. Eu não posso somar com destreza? Não. Não, porque não é magia. Se eu tomar Gael, se fosse magia. Não, porra. Tipo, destreza não tinha nada. O Gael conseguiu. Pra fazer bagulho, beleza. O Gael conseguiu subir. Fala, Gael. Tem que ficar tentando até conseguir. É. E se for somar, se pegar força, porque ele fica lá. Você quer tentar fazer o bagulho lá que você queria? Hein? Quer tentar usar uma magia pra subir? Eu? É, pode ser, ué. É, eu vou tentar, então. Quem saiu? Peraí, só uma pergunta. Quem saiu? Não sei. Não sei. A Haruna? A Haruna? É, a Haruna. É, foi a Haruna. Ah, é o Tibizu que apareceu ali, ó. Eu vou tentar usar a translocução da magia. Eu tenho que tirar quanto? Vamos lá. Tirar 11. Ok. Beleza, agora eu consegui subir também. Só falta Abigail. Tá. Posso tentar mais com vocês. Não, tipo, a gente olhando, Abigail tentando subir, caindo no chão da gada. Beleza, conseguiu subir. Ah, ufa. Aí. Rapel? Fala, galera. Vocês demoraram, hein? Acontece. Tá, mas e o galão? Como é que a gente trouxe? Ah, eu critei, eu trouxe. Ah, tá. Beleza. Mas como é que a gente vai fazer aqui, meu Deus? Ah, a gente desce de bolo. Daí, tipo, é... Perception, mestre. Eu vou perguntar como é que vão fazer de boas. Vocês viram que tinha... Beijamos. O quê? Calma aí. Ah, tá, porque eu só entendi, tipo, vocês viram que tinha jumps. Aí eu... Beleza, tinha oito abelha-grifos lá, dormindo. Tá dormindo. Algum sinal do Mel? O Mel... Mel. No centro, tem tipo um buraco, meio que uma cratera funda. Muito parecida com um caldeirão. Ah, então é o seguinte, a gente mata todas elas, taca o Felipe lá dentro. Mas lá é quente? Mas lá... Não, parece um caldeirão, a gente secava um buraquinho embaixo e bota fogo. Garoto esperto. A gente pode tentar tirar as asas delas e empurrar elas da colina. Elas realmente não vão acordar e tentar matar a gente. Bom, elas estão dormindo. Ah, tá. É, é uma boa. Porém... Imagina, elas caem lá na carroça, tá ligado? Elas caem... Imagina que louco, vocês jogam elas pra baixo e elas caem em cima da carroça de tal Felipe. Aí ele morre, tá ligado. Ah, que pariu. Elas têm um alfone fraco, a gente sabe? As abelhas normais na cabeça têm um cérebro. E... Na parte da bunda, na parte de trás, assim, perto do... Ferrão? Não, mas um pouco em cima do ferrão. Tem o coração delas. Acredito eu que esteja na mesma posição. Coração e cérebro. Então a gente pode cortar a cabeça. Ou a gente corta a bunda delas. Mas eu acho que cortar a bunda delas não vai ser tão efetivo. Ou a gente corta o ferrão. Porque se a gente corta o ferrão, elas morrem. O coração delas é bem frágil. Isso funciona, é isso do ferrão, mestre? É, porque a abelha, quando perde o ferrão, morre, velho. É. Mas não é uma abelha-abelha só. É uma abelha-grifo, velho. Não importa, tem que pensar de abelha ali. Não, você tem que parar pra pensar. Beleza, é dois bichinhos só. Mas qual é o primeiro bicho? É a abelha-abelha. É o que predomina. Eu não sei o nome dele em inglês. Vai que em inglês é o contrário. Não, é a abelha-grifo. Ah. Como é que a gente vai fazer, cara? Eu imagino aquele grifo do Harry Potter. Com as listinhas amarelas. Bom. Daí, tipo, nessa, tá ligado? Vocês percebem que elas têm um tique. Enquanto elas estão dormindo, tipo, elas ficam dando tremido na asa, tá ligado? Tá. Tá. Nenhuma informação do mestre é a boa. O que a gente faz? Qual que é o tique? Fica tremendo na asa. Fica dando tremida na asa, enquanto elas estão dormindo. Bom, as costas são um ponto fraco. Embaixo das asas tem um coração. Qual que é o tamanho, mais ou menos, do ferrão, mestre? Cara, o ferrão deles é, tipo, mais ou menos uns 60 centímetros. Ah, não é tão difícil de cortar isso, cara. E qual que é o tamanho delas, assim? Cara, ela tem, tipo, uns 2 metros e meio de comprimento. Hum. A gente pode simplesmente chegar lá e... Tá, estamos em quantos? 4, né? Sim. Ah, nós estamos em 8. Tem 2 pra fazer. Tá. A gente podia... tentar acabar com 4 de maneira silenciosa, e na verdade com 5, porque eu consigo 3. A Haruna foi com vocês? Foi. Eu acho. Ela tinha que ignorar esse cara, ela precisa de dado pra... Não, a Kuroki vai com a gente. Eu, Gael, Kuroki, Abigail. Ah, tá. É porque eu lembro que alguém mais... É. Ah, eu fiquei sozinho no acampamento. E aí, vem de áudio de vocês. Não, a Haruna não está com vocês. Está com você, ela não subiu aqui. Ela não rolou dado, é? É. Ela está lá com o Colosso. Ah, por isso que eu perguntei, porque ela saiu na hora lá. Tá bom. Não, beleza. Eu consigo... Eu consigo... Eu criar uma sombra que faz o mesmo que eu faço. Consegue atacar, ela só dá água e tal, tal, tal. Ela consegue pegar uma, enquanto a gente pega a outra. Kuroki, você também não pode fazer, sei lá, uma pessoa de sombra, não? Eu mando assim, né? Eu posso usar a minha dada. Ah, eu posso usar essas espadinhas aqui, cortar o ferrão. Se a gente for bem silencioso, a gente consegue matar quatro. E depois a gente cuida dos outros três tranquilamente. Tenta fazer silencioso mesmo. Eu achei a ideia da Big Gay uma boa, porque vai ter duas pra cada. Você quer literalmente enfrentar cada... Duas... Não, vamos tentar acabar com o máximo na sua rotina e o resto a gente cai na porrada. Se continuar dormindo, a gente vai lá e mata também. É isso aí que ele falou. A gente vai... A gente corta os ferrãozinhos, as bundinhas delas. Mas antes, eu tenho uma ideia. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Ah, meu Deus. Eu quero o Percebos do local. Beleza. Tipo, vocês viram que lá não é muito largo, tá ligado? Tipo... É uns 30 metros, tá ligado? 30 metros, o topo, é? Aí a gente botou lá o caldeirão no meio e elas deitadas em si, em volta. E tipo, no chão, tem tipo umas pedras, tá ligado? Umas pedrinhas em relevo. Não tem nada demais. Não tem... Não tem o quê? Árvore. Não. Beleza. Tem o toco, porque, tipo, tinha algumas, mas depois que elas foram pra aí, tipo... Elas derrubaram as árvores. Ok. Então tem tocos. Tem tocos de árvore. Tá, nenhum toco é alto. Isso é um toco, né? Tá bom. Aí eu não tenho de arrumar meu cabo de aço. Hum... Eu já sei. Já sabe o quê. Não, eu ia tentar só dar o cabo de aço na daga e passar por cima da área. Vai amarrar no toco, mas vai aquela corda, né? Assim, quando duas fossem levantar a voa, elas se cortariam, enquanto a gente matava as outras quatro. Aí só sobraria um. Cuidado, vamos fazer barulho. Pois é. Então bora ver na sorte. Se acontecer isso, a gente não corta. A gente tá. Se elas não guardarem, a gente dá um jeito. É. Beleza, então a gente vai chegar lá na surdinazinha. Cada um vai cortar o ferrão de uma fora. Não, 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 não. Não, é? Não? Ferrão, não. Aproveita quando elas estão levantando as asas e dá no coração. Elas morrem rápido na hora. Ué, mas se você cortar o ferrão, elas morrem, cara. Mas elas morrem depois de um tempo. É igual o que é normal. O ferrão, elas vão fazer o quê? Não, sem o ferrão. Ainda é grande pra caralho um bicho desse aí. É, e tipo assim, uma abelha normal. Tá, então a gente corta a bunda toda. Cara, quando uma abelha normal tira o ferrão, ela consegue ficar viva mais alguns minutos. Não, sim, eu sei. Então, se for que o coração fica na bundinha lá, um pouco acima do ferrão, a gente corta a bunda toda então. Corta o ferrão. Ah, Sam, um bagulho que eu esqueci de falar, quanto ao ferrão, essa porra tem veneno, tá? É, obviamente. Opa. Estaramos veneno. Então, o que a gente vai fazer, então? A gente vai pular e dar uma despasta em cima delas e rasgar fora a bunda. A gente vai, sei lá, fazer o quê? Cortar as asas fora. Abiguei o lugar, olha pra abiguei. A gente vai poder utilizar esse espaço aqui como se fosse um caldeirão mesmo? Pelo jeito, sim. Mas aqui, como é que a gente vai esquentar o negócio? A gente cava um buraquinho embaixo. E bota o fogo lá. Como? Sei lá, mano. Na mão. Às vezes dá uma de dog, tá ligado? Porque a Haruna tá perguntando, não é só pegar o mel? Se a gente for utilizar esse espaço, Haruna, a gente tem que matar... É, a gente vai usar o espaço. O dog falou que... Se o dog for que eu pareça um caldeirão, ele falou que aqui em cima resolveria isso logo é aqui em cima mesmo. O problema é como é que a gente vai matar esses bichos rítimos. Porque, não sei se você lembra, que foi um curso pra matar uma. É porque elas estão dormindo, mas, tipo, elas não vão ficar acordadas pra sempre, né? Vão ver a gente lá pegando as coisas. Como é que vai fazer fumaça? Ô, Kuroki, você não consegue fazer, tipo... Eu não sei explicar. Uma espécie de... Não é neblina. Algo escuro pra que elas não conseguem enxergar a gente. Eu posso usar a aura sombria. O que que isso faz? Isso cria isso que ele acabou de falar. Tá, então... E o que isso vai acertar vocês também? É melhor a gente fazer isso só depois que matar. A minha sombra pode me guiar se eu ficar... Não, depois que matar a gente não vai precisar mais disso, né? Não, depois de matar as quatro, né? Ah, tá. As unhas acordem. Então, como é que a gente vai fazer, então, pra matar a nossa urdina? Se a ideia é de cortar... Ela falou errado, né? Na real, o que ela tinha descrito como aura sombria pra mim, tá ligado? Era criar uma sombra. Não, não é criar uma sombra. É criar uma aura em volta dela. Tá emanando a aura sombria dela. Não, sim, mas isso serve como uma neblina pro bicho não enxergar? Sim, porque fica tudo escuro em volta dela. Em volta dela, mas só que é pequeno, eu acho. Ah, então não serve, são oito bichos. É tipo uma lâmpada, ao contrário. É. É uma lâmpada aí, né? É tipo... Isso aí. Então, e aí, o que mais faz? É muito difícil, será, apanhalar o coração das abelhas? A gente precisaria tirar quantos? 14. Somando alguma coisa? Não. Tá, não é tão... E a cabeça que tem o cérebro? A cabeça, a cabeça. E a cabeça que tem o cérebro, precisa de quanto? 17. Porra, isso porque elas estão dormindo. Imagina elas acordando. É, e quanta tá o ferrão fora? 12. Porém, se você tirar, tipo, menos de... Uma diferença de dois, tipo, tirar 10 pra baixo, você vai ficar envenenado. É. Entendi. E aí, que vocês sabem... Pessoal, a minha sombra, ela pode tentar pegar ali um por uma enquanto a gente se esconde. Já sei, não pode fazer o seguinte, não. A gente tem alguns dados, o que der o número aí a gente faz. Ah, tá bom. Então, a gente pode se esconder em algum lugar? Desculpa, eu não fiz atenção, se podia. Bom, a questão é que não tem lugar pra se esconder. A gente tinha umas árvores, só que elas derrubaram as árvores. Porque as árvores são nossas. E os pedestres são como os banhistas. Não tem nenhuma pedra solta, nada, assim, desse jeito? Assim, desse jeito como? Uma pedra grande o suficiente pra se esconder atrás? É. Tem, não. A gente vai ter que... Chegar chegando. Chegar chegando. A gente faz o Gael usar a sombra dele, atacar na surdina, e a gente vê o que acontece. Não, eu acho que o que o Gael tinha dado de ideia, tipo, era todo mundo atacar uma ao mesmo tempo, na surdina, e que a sombra dele ia ser, tipo, uma a mais, tá ligado? É, mas devido aos números altos... Não, não é tão alto, 14. Não, porque se a sombra for... Se a sombra tirar 10, tipo assim, no ferrão lá, ela não vai ser venenada, porque é uma sombra. Mas vai acordar o bicho? Se a gente for assim, tipo, duas pessoas em uma abelha, e a somatória dos dados tem que dar 14. É. Na surdina. É, na verdade. Então, vai... Somos quatro, vai dois em duas. Isso. Existe a possibilidade da gente fazer isso, e as abelhas não acordarem? Peraí, repete, por favor. Por exemplo, eu e a Kuroki vamos em uma abelha, e a gente tenta apunhalar ela. Tá. Daí a sombra das duas tem que dar 14, não é? Uhum. É, eu acho melhor, mais seguro. E talvez, se acertar o coração, ela não vai ir acordar, pô. Vamos fazer isso. Beleza. E eu tô com a minha adaga, viu? Eu tô com as duas espadinhas. Você quer uma espadinha aí, Gael? Alguém quer uma espadinha? Eu tô com 17 adagas na minha espada aí, é a daga grande. Ai, não tem medo. Tá compensando alguma coisa? Hum, hum, hum. Aquele bicho. Tá, beleza. Vai, quem com quem? Bora, você, Mickey. Quem tirar o dado grande, tô brincando. Pode ir, bora lá. Tá, quando tem furtividade, então tô super de boa. Ah, eu vou andando mesmo. Tipo, agachadinho. Vai o que? Mickey e Gael? É. Vai andando igual a Scooby Nutt, tá ligado? No pé. Beleza, a gente chegou em rumo. Se vocês quiserem ir de três pessoas ou quatro, ir em uma delha só pra ter mais garantia. Não, tá indo eu, ele e a minha sombra. Ah, tá. Nossa. E a sua sombra vai rolar dado? Sim. Vai, sombra do Gael. Obrigado. É uma sombra do Gael. Ou o dado dele vai dobrar. Eu acho mais fácil dobrar, né? Acho mais simples. Eu acho melhor o Dado de 20. É, porque vai que ele tira um, né? Não, pra dar... Não, é porque, tipo... É, tem águila diferente, né? Tem águila diferente. É. É, é uma sombra, né? Tecnicamente, ela faz tudo o que você faz. É, eu comando ela. Não me imita, não me imita, na verdade. Tá, vamos lá, então. É, nós quatro chegamos nas abelhas ou dois? Nós quatro o quê? Não era só três? Não, eu, o Gael e a sombra em uma abelha, a Abigail e a Kurok em outra, ué. Ah, tá, que você me bugou, é que você falou, nós quatro chegamos em uma abelha, e você falou, ué... Não, eu pensei que... Tipo, a minha, meu time chegou em uma abelha, não é isso que eu quis dizer. Não, porque, tipo, a gente chegou nas abelhas. Demorou. Eu vou jogar um D20. Ué, né? Ah, e antes de vocês fazerem alguma coisa, ela vai... Tirando mais... Tirando mais... Melhor, vou jogar... Vou tirar um D2 pra ir mais rápido. Um, ela continua dormindo, dois, ela acorda. Eu falava, hein? É, se ela acordar, a gente mata. Eu vou fazer isso. Um, 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 um. Eles estão se aproximando. Isso porque eu tenho fortividade, né? E a minha sombra não faz barulho. Ah, é? Hum, demônio? Tá, bora lá, então. Vamos lá, tirar os dados. Qual a ação que vocês querem fazer? A da abelha. Vai, põe lá o coração mesmo. Vão espadinhas atacar? Sete. Beleza, deu. A somatória deu. Que boas. Matou a abelha. Uma menos. Daí o Mickey abriu a boca e fez... Retardado. Aí, antes da gente continuar, eu quero abrir a abelha e... Ah, você vai fazer barulho, mano. Não vai fazer barulho. Certeza. Sim. Porque se a gente passar... Se você pensava melhor nisso... Não, você vai abrir uma abelha gigante. Eu dou um replay no líquido. Eu dou um replay no Mickey. Mickey, dentro... Até as abelhas normais tem isso. Fala abaixo. Esse líquido. Tem esse líquido. Se você passar no seu corpo... Se você passar... Não, agora não. Se você passar no seu corpo... Esse líquido, você fica invisível para as abelhas. Aquele bagulho de... Não vai ser diferente... Não vai ser diferente... Com as grifos. Se você passar esse líquido no corpo... Você vai ficar invisível para elas. Passa do cheiro. Isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Isso acontece tanto que quando você mata uma abelha... Vamos 500 para onde ela morreu. Então, se der ruim... Espera aí. Você passa no corpo. Se der ruim, a gente pega esse e passa no corpo. E fica invisível para elas. Porque a gente acabou de matar uma abelha. Vai vir. 200 milhões. Beleza. Mestre, a gente foi no coração dela. Logo, era na região que tinha esse feromônio. A gente pode passar? Está vazando? Passo, é. Você primeiro, Mike. Beleza. Eu pego e começo a passar na cara, no peito. Beleza. Está ardeu para o cara. Começo a fazer de um jeito sensual. Só para ser mais herói. Beleza. Depois dessa piadinha, começou a arder para caralho o bagulho. Relaxa. Faz parte. Faz parte. Você é bem menos? Faz parte. Não, eu pego e taco no ganho. Passa logo, você merda. Não, não, não. Não, aí ele fica cego por causa disso. Por um tempo. Não, não, não. Não, eu estou tacando no ganho, eu quero nem saber. Relaxa, eu vou passar na minha roupa. Vou passar na minha roupa. Minha trinta de capuz mesmo, não tem problema. Agora, vamos à tafada. Depois de luva também, para a foda-se. Agora é a Abigail e a Cunha. A gente está se aproximando. A gente está se aproximando. Vamos lá. Vou jogar um de dois para ver. Uma, ela está dormindo. Dois, ela acorda. Ela acorda. Tirou. Tirou. Desgraventa, tirou. Um, dormindo. Ai, meu cagaço. Ai, meu tronco. Vamos no coração, né? Yeah. Vai lá, só um gatorzinho somado. Vocês conseguem. Ai, meu pai. Não foi. Ai, caralho. Meu Deus. Se elas forem no ferrão, elas matam, né? É mal, vai mal. É. Vou dar a última chance. Ah, mentira. A velha acordou. O que você falou, Gael? Por que você... Não, mano, não é justo. Porque dá a última chance. Perdeu, perdeu. Beleza. Ai, vocês estão lá com o bagulho fincado e a abelha, tipo, levantou, tá ligado? Ela levantou rapidão. Para afundar mais. Daí eu viro para o Gael. Puta, deu merda. Eu afundo mais. Eu e o Gael. Mano, já que não acordou mesmo, caguei. Vamos correndo para a próxima e pular já nela e fincar no coração. É. Beleza, primeiro a abelha lá. Beleza. Vamos lá, joga iniciativa vocês duas aí. Ah. A minha sombra é de iniciativa ou ela depois de mim? Ou junto comigo? A tua sombra é de... É um D20 ou um D10? A gente não tira não, Gael. A gente não tira não, é só as duas. Ah, só as duas? É só as duas. Vai dar merda, vai dar merda. Mano, joguei o merda. Você que não percebeu. Olha. Mano, já tirou 17. Mano, eu não vou nem somar a iniciativa do mob porque, mano, senão você já não ia conseguir mesmo, tá ligado? Que é mais 11. Caral. Pega, tem iniciativa ainda, né? Ah, tá. Beleza, tipo, ela viu o bagulho lá e passou... Aí ele começou a bater as asas rapidão. Acordou o resto. Vamos ver. Que isso? Eu vou jogar um D7. Um D7 não, um D6, porque eu matou. Não, é D6. Foi o que eu falei. Calma, desculpa, eu delay, mano. Calma, calma. Vamos ver se alguma acordou. Que foi? Não. Dá, uma pelo menos vai acordar, né? Todo mundo acordou. Agora é festa. Agora você jogou a iniciativa. Não, mas não tinham sete? Não, uma a gente matou. Era oito. Uma acordou, uma a gente matou. Logo sobraram o sexto. Beleza, então é o seguinte, o cara com a minha sombra pega bastante daquelas... Peraí, tem que ter uma iniciativa, não tem? Calma aí. Ô, ô, mas o Lug, a gente já tinha falado que eu saio com o Renipular na abelha, a gente não pode fazer isso, não? Então vai, vai, joga aí. Bizarro. Já deu, mano. Se eu tirar um, já... Minha sombra também. Beleza, eu matou mais uma. Beleza, acordaram cinco. Agora é só um seis. Nick, eu vou fazer a minha sombra pegar esse líquido e passar nelas. Beleza. Posso fazer isso, mestre? Dá a ordem pra minha sombra fazer isso? Tá bom, tirar a minha vez, então. Iniciativa a gente tem que tirar. Como é que uma sombra vai pegar um bagulho? Na mão, velho. A gente tem que tirar... Não, beleza, na mão, mas você lembra que só a sombra, velho. Já deu sombra pegar alguma coisa? Beleza. A minha iniciativa é maior que o bicho, ou não? Calma aí, eu não joguei ainda. Ué, mas tem 17 mais a iniciativa. Eu tô copiando o meu comando aqui. O 17 é do outro, não? São seis. São seis bichos ainda pra tirar a iniciativa. Ah, joga 6 e 20. Bota aí, gente. São só cinco. Cinco, porque uma já tirou. Ah, tá. Não, Doug. Ah, não, é verdade. Uma já tirou. Uma já tirou, tá certo. Caralho. Vocês estão muito fodidos aqui de novo. Mano... Nossa, duas vão jogar... Não. Praticamente todas. É só uma que não vai jogar na frente de vocês. Porque a iniciativa é 11, mais 11 de iniciativa. Então, aquela ali vai ficar com 16. Ela não vai jogar antes de mim, não. Eu tô com 19. Mas vai jogar antes do Gal. Ah, é? Não antes de mim. A música é essa, mano? Sei lá. Ah, parece a música do S. Final Fantasy. Tá legal, velho. Tô gostando. Tá aí. Não vai jogar dentro de batalha. E aí, agora temos que tirar a iniciativa de novo? Não, vamos lá. Antes de... Antes de eu fight deles dois contra a cinco, com a Abelha lá, pra ver se vocês conseguem matar pra ir ajudar eles. Eu acho que a gente tem invisível pra elas, né? Vamos lá. É, elas vão... A Abelha... A Abelha é grifo. É a vez dela. Beleza. Vocês estão com o bagulho fincado na bunda da Abelha lá. Barra coração. Também conhece uma com coração. Mar de boas. É... Tá, vamos lá. Os movimentos... Deixa eu ver. De bala fininha, não é bom. Meu Deus, cara. Cala a boca. É só um comentário. É que eu tô cheirando pra gostinho. Olha, o Andy reviveu, mano. Vamos lá. Ela vai tentar usar o ferrão em uma de vocês. Vamos lá. Eu vou jogar um D20. Quem tirar mais baixo vai ser ferroada. Tirando mais... Não, melhor. Se tirar mais alto que ela, não é ferroada. É, bom. É pra desviar. Vocês entenderam. Tem que usar agilidade. É, destreza, né? Agilidade. É pra ser uma destreza, então? Só uma com nada, não. Cara, como... Nossa, velho. Ô, Dougie, a gente não vai usar a somatória de nada, não? É, tipo, eu fico pensando assim, a gente vai acabar morrendo, cara. A gente nunca usa nada, velho. Beleza. A Kuroki se feriu de raspão e a Abigail conseguiu desviar, beleza. Tá aí, né? Beleza. Tipo, ela não ficou envenenada. Foi só um... Rasgou a roupa e fez um arranhão, tá ligado? Não ficou nela. De boa, movimento de vocês. Tá. Vamos lá. Elas duas. Ah, tá. Vamos lá pra matar a abelha. Agora, vamos lá. Tem que tirar só seis. Vamos fazer isso. Pra matar como? Tipo, eu tenho que... Ela tá longe? Não, vocês tão fincada nela, ué. A gente tá fincada nela. Ela tá voando. Não muito alto. Tá ligado? Vocês ajoelharam pra... Porque ela tava deitada. Nessa que ela levantou, vocês tão em pé de novo. Vamos acabar com isso logo. Nossa. Nossa. Vocês, tipo, abriram... Pegaram, tá ligado? E puxaram o bagulho. Rasgou o cu da abelha no... Tá ligado? Abriu tudo. Calma aí. E nisso voou liquidozinho nela? Voou. Aí, ó. Pronto. Todo mundo invisível. Vou sebalhar um pouquinho mais. Sebalhar um pouquinho mais. Beleza. Aí começou a arder pra caralho. Nossa, eu tenho que sair meu, velho. Pra caralho. Ai, não grito. Agora pode gritar. Já tá todo mundo acordado mesmo? Aí eu grito. Faz parte. Vai logo. Aí, beleza. Agora arruma a iniciativa, vocês quatro aí. Bora, Rosinha. Vocês quatro não. Eu já arrumei. Elas duas, né? Eu também. Agora que eu olhei. Não, não precisa jogar a iniciativa de novo, não. É colocar antes do nome. Mas as abelhas vão atacar a gente? A gente tá com o bagulho delas lá. Bom, vai ter que ter fight, né, maluco? Porque elas já viram. Não, elas viram as duas, né? Eu e o Gael, não. É. É, beleza. Então, vocês vão fazer como? Vocês vão trazer o Felipe pra aí e elas vão continuar? Porque aí que elas moram. A gente vai simplesmente ficar matando elas, a gente vai ficar matando elas e elas não ficar, tipo... Beleza, então. Tá todas voando. Todas levantaram o gol. Beleza. É a vez de fora, mais ou menos. Uma não deu tempo de jogar. Tem uma no chão ainda. Beleza. É a vez de quem? Eu? A Bênis? Quem que é? Vai. Só a vez. Beleza. Tem uma lá? Tem. Eu vou lá correndo pra ficar no coração dela, então. Tic, 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 tic. Tem quantas mortas? Duas, três, 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 três. Três. Beleza. É, Doug. Quatorze? Uhum. Vai, pode ser uma com a força. Eu coloquei uma bíblia. É, dois. Foi sem querer. Coloquei uma bíblia. Eu acho que eu tenho cinco de força. Deixa eu só olhar. Eu tenho quase certeza que sim. É. Cinco de força. Beleza. Nossa. Beleza. Esparta! Matou mais uma. Momento que ele... Esparta, espadinha, tá ligado? Aí, beleza. Na hora que ele fincou, tá ligado? Automaticamente espichou o bagulho nos olhos dele. Tardendo pra caralho. Caraca, Doug. Eu quase critei. Eu me ferro ainda. Foi a força, ué. Quer que eu faça o quê? Me esponca. Ah. Não, eu... Eu... Eu fico, tipo... Ai, tardeiro, mas faz parte. Eu vou limpar o olho com o quê? Minha roupa inteira tá com essa bosta. Eu tô todo nisso, mano. Mano, eu limpo o olho no chão. Passareia. Vê se melhora. Ah, eu só abro o olho e sobrevivo com o bagulho. É, literalmente... Tem que ficar... Demorou, vai. Vamos lá, estão todas voando agora. Elas não atacam mais, mas agora elas estão voando. Deixa eu ver. De sete morreram quatro. Elas estão rodeando ali onde fica o mel. O caldeirão de mel. Beleza, só tem três, gente. Vambora. Vamos acabar com isso lá, amor. É verde quem? São quatro, não sei. Na verdade, tem quatro. Não, são três. São quatro. São oito, verdade. Esqueci. Então, tem quatro. Tá certo. É... Ô, Doug, qual daquelas ali que morreu? Do... Das iniciativas. Ah, mais baixo, ué. Ah, bosta. Somando com 11, toda ficou mais alto que a tu, menos a A2, né? Não, e A5 também, né, filho? Sim, mas ela não estava mais alta que a do Gal. Teoricamente, você foi na que tinha a iniciativa mais baixa. Ah... É, foi exatamente isso que você falou, vou na que tem a iniciativa mais baixa. Aí você foi, a outra levantou no início do tempo. Não, é que se fosse, ah, tem uma aqui que não voou ainda. Aí eu pensei, ah, então vou lendo. Então vai. Como é que faz agora? Beleza, estão todas voando ao redor do... Do caldeirão de mel. E elas não vão atacar vocês, que vocês estão invisíveis. Ah, Alec. É, a vez de quem? A gente pode fazer ataque combinado, né? É a vez do Gael... Agora eu vejo... Ué, bota a tua iniciativa aí, o... O que foi o Gael? Eu acho. Ela tirou 13, parece. 13 e a... Não, foi oito, foi oito. Vamos lá, de qualquer forma, é o Gael agora. Coloca... Peraí, eu coloco. Ah, tem que expor 0,8. Se vocês quiserem, pode fazer, tipo, combinado. O Gael, o Coloca e a Big Game. Tá bom, deixa eu ver. É. Vamos lá, eu vou botar mais um de dificuldade em cada. Já que elas estão voando. Então, tipo, o 14 virou 15, né? É. Por exemplo. Eu chego no vidinho da Big Game e falo... É... Abelhas não foram feitas pra voar. Infos, talvez. Eu acho que se vocês soltarem o vento, elas vão ficar instáveis e vão ter que ficar parados no ar pra que tá... É... Montar a voar novamente, da maneira correta. Nisso, eu posso tentar tirar as minhas adagas com a minha sombra. Atirar pelo menos sete adagas nela. Mirando no coração. Mas vão meio que perder a gravidade? Sim, elas vão lá no outro eixo por um tempo. Então tá, eu vou mirar em uma delas aqui e vou tentar usar o meu furacão. Mas antes... Kuroki, você tem como um ataque que ataca de longe? À distância. Vamos ao Roku. O Roku? Aham. Eu tenho um Roku. Então, enquanto eu lanço as adagas das sombras no coração... da sombra no coração dela, você solta o Roku junto. Assim, a Big Game... A gente faz um ataque combinado. Ok. Vamos fazer isso. Tudo bem. E aí, mestre? Tá, calma aí. Isso é 15 pra cada uma. Roda os três dados aí. Vamos lá. Pra matar todas, você tem que tirar 45. Tá. Como é adagas, lanço de adagas, eu vou tomar com as de três. São sete adagas, então... Minto, 45 não. Tem que tirar... É, 15 pra cada uma. Você quer matar as quatro. Beleza, mano. Tipo, não vai dar pra vocês tirarem. Ah, não. Com três, até que dá pra tirar 60. Mas todo mundo tem que gritar. Não, lembra que há sombras. É, com a somatória. Com a somatória. Beleza. Pra matar todas, tem que tirar 60. É isso? É. E pra matar a sombra, tem que tirar quanto? 15. É. Beleza. Depende de onde você vai atacar. É um negócio. Soma todo mundo. E o número que der, mata o tanto que der. Tá bom. Eu tenho que somar com ninguém. Você é o quê? Eu sou feiticeira? Eu sou feiticeira? Peraí, deixa pra ler. Também depende do poder. Porque, tipo assim, eu sou magra. E eu preciso somar com... Tô fazendo um negócio. Mas o roco eu preciso somar com força. É, eu tô usando meu furacão mágico. Eu não sei como... Não, agora eu somo roco se eu somar com inteligência. Acabou... Sério? Isso aí, peraí. Aham. É, até eu, tipo, quando usar o roco eu tenho que somar com inteligência? Não. Você usa fur. Você é a barda. Você usa fur. Ah, bom. Eu já tava cagando de medo aqui. Já redistribui os pontos. Ah, ele nunca mais ia acertar o roco na vida dele, entendeu? Porque o bicho é burro. Vamos lá. Feiticeiro soma com... Você é feiticeira ou magra? Eu sou feiticeira. Soma com carisma. Ah, eu tô muito, tá? Eu tô usando armadura, tá? E eu tenho... Sei. Mais dois de carisma. Então fica cinco. Vai lá, galera. Eu confio em vocês. Uma dúvida, rapidinho. A minha sombra vai jogar. Se eu jogar também, posso tirar outro D20? Não, joga dois D20 direto. Tá. Dois D20 mais sete cada um. E o bagulho só vai... Não, só vai um sete só. Um sete é só pra tudo. A sombra não vai somar. Tá, beleza. Ah, Doug, eu pensei que eu tinha que usar força. Então eu posso destruir os pontos de novo? Não, mas gente... Ué. Lembra que eu falei... Ai, meu Deus, eu tenho que colocar em força por causa do roco? Aí você não falou nada. Eu pusei. Redistribuiu depois, Cura. Agora... É, depois eu destruí. Ih, não deu não. Peraí, morreu uma... Duas... Morreram duas. Morreram duas. Então, tem mais duas. E aí, como acontece? Peraí, 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 peraí. Mano, a impressão minha é essa música tá bugada. Peraí, quinze... A música é assim mesmo, né? Vinte e dois... Deu trinta e cinco. Somado com sete, né? É, ali já soma com sete, né? Aí, eu somo ali. É porque tem dois números. Ah, sim, sim. Beleza. O teu foi seis, da sombra foi dois, deu o oito, mais o sete. Beleza. Beleza, agora é o quê? É as abelhas? Não, as abelhas não vão fazer nada. Então, agora... Agora é só vez. Mataram dois. Agora tem duas abelhagrifos. Se elas tão voando, eu não vou pular lá e me misturar nela. Vou... Ah, vou tacar minhas espadinhas mesmo. Taco em cada um. Vai que dá. Tem duas mesmo? Beleza, daí... Daí, no máximo, você vai acertar na cabeça. E na cabeça é dezoito. Ué, calma aí, Lué. A bunda não devia ser mais perto que a cabeça? Ou ela tá voando? Não, você acha que... Como é que você acha que ela voa? Ué, cara, como... Eu assim, ó... Ô, Nicky, tipo, como resultou a fila... Não voa não, caralho. Chamava a gente pra você dar uma fraseira. É verdade. Vamos fazer até combinar todo mundo. Resetou a fila mesmo. Beleza. E aí, gente, o que vocês querem fazer? Eu só tenho a espada aqui. A mesma ataque e com vocês levaram a espada, né? É. Você quer que eu te ajude com o vento, dar impulso na espada? É, pode ser. Não é melhor eu fazer o mesmo ataque com todo mundo? Não, faz o mesmo ataque, só que a diferença é que eu tacar uma espada junto. Ok, vamos. Vamos lá. Tipo, vai dar mais. Ah, pronto. Matou todas já. Quatro. Matou? Nisso, meu sobrador desapareceu depois que atacou. Matou as duas já. Demorou. Yeah. Aí foi igual no Diablo, tá ligado? Desceu uma bênção em todo mundo. Beleza. Engraçado que agora que eu fiz o bagulhinho com a mão, apareceu uma mensagem no meu WhatsApp ali. Caraca. É o destino. Calma aí, o que que é sangue? Espera aí, rapidão. Eu vou estraer vendo delas, tá? Olha só. Ele tá ilustrando. Caraca, mano. Olha só a abelha. Menininho. Parece um monte de sangue subazinho, velho. Doug? Ele tá no telefone, cara. Enquanto isso, eu tô vendo um roleplay do... Mano, parece um ovo, né? Parece um ovo frito, assim, uns abertura com... Mas já tá, menino. Enquanto isso, o ponto de vista do Rockley, velho. Imagina. Eles tão lá falando. Porra, nada pra fazer, velho. Onde você esteve esse tempo todo? No Cintia, mano. Eu falei que eu ia viajar, por isso quando ia estar aqui sábado. Ah. Você foi sarrar as novinhas das fazendas. Ah, realmente. Não, ele foi quase... Mano, quase deu merda lá. Pegou fogo em tudo, mano. Depois, a gente fez... Como assim? Na moral, tudo começou a pegar fogo. Fiquei perplexo. Não, ô, Nairo. Oi. Mano, na moral, não sei descrever a minha felicidade em saber que meu pai não morreu. Meu, meu bebê. Mas tá tomando um tiro, né? Eu sei. É, já fiquei sabendo. Como assim? O que houve? É, nós refei de boca morrer. Ô, Mimi. Ainda bem que ninguém foi envenenado. Mas, Mimi, eu vou precisar de você pra identificar um veneno depois. Ah, Mimi voltou. Uhum. Olha. Não é a Mimi, é o Araca, pô. Araca, achei que o Mimi tinha falado Ah, Mimi voltou. Eu fiquei, ué. Ué, eu voltei. Eu nem falei o fé. Ó. Tá bom. Ó, peraí. Pior que bater em você, não adianta que você gosta. O que posso te fazer sofrer? Não, não gosto, não. Tá gravando. Eu não gosto. Ah, tá gravando. Ah, esqueci disso. Eu gosto sim, eu não tenho problemas em me expor. Ai, Andy, relaxa que você, eu já vou bater. Uhul. Essa merda vai pra internet, viu? Uma dúvida, o Andy tá com a roupa ainda? Andy, você ainda tá com a roupa, aquela de couro lá? Caralho. Pois é, o Andy é aqueles caras que gostam de ser dominado. É. Eu senti a merda, tá gravando e eu tô atrapalhando o RP. Não, o mestre tá fazendo alguma coisa. Cara, eu pensei que todo mundo ia morrer, mas foi mais fácil do que eu pensei. Ah, tá. A gente podia aproveitar e fazer o Rockley e o Felipe lerem o que eles falaram. Foi alguma coisa constrangedora? Ah, é... É, pra fazer um RP falado. Bora interpretar, bora interpretar agora. Aí todo mundo luta, né? Felipe, vai. Beleza, vai ver vocês também. Ah, vai. Bora aí, Rockley. Cala, vou colocar, Andy. Ah, só uma coisa antes. Ô, Zizi, eu fiz uma amiga minha dublar aquela parte da Uraraca, só que eu tive que dublar junto com ela. Uraraca? Alguém disse... Mentira. Ah, e o Rockley, queira tá coruja? O mestre, eu vou cantar os venenos delas, tá? Pra botar no recipiente. Ah, o mestre já voltou. A gente ia fazer o negócio. Onde que tá a coruja? Tá comigo na coruja. O que vocês iam fazer? A gente ia fazer os dois lerem, os dois que ficaram pra trás, lerem o que eles escreveram. É, que a gente tá tendo roleplay pro... Ah, tá aqui, vamos, tá aqui. Não, continua, então. Então fala aí, pode falar, pode falar. Tá bom. Quero. Tá, é o que comecei falando, né? Então... Ah, pega esse aqui do portal. Beleza. E eu vou estranhar mesmo. Foi, não foi, foi, não foi. Foi, não foi, foi, não foi. Fechou, eu fiquei. Vou, não vou, vou, não vou, vou, fechou, eu fiquei. Três. Acho que essa foi a única vez que eu não saí partindo pra cima de alguma coisa. Cara, a gente jogou fora a água que a gente podia usar pra se limpar desse mel, desse negócio todo. Então vocês estão todos melados? Minha roupa tá. Melados com um negócio que arde. Que arde. Guarda um pouquinho desse mel aí, pra o Felipe usar, quando não tiver, enfim. Pra que só lançar aí, mestre. Não, pra ele extrair o bagulho ali. Ah, tá. É. Ah, mas pra encher um negócio dá. Ou dois, né? Dois frascos. Beleza, eu enchi dois frascos e guardei. É, tá vindo de volta. Beleza, voltando à parte que eu parei antes do meu colega me ligar. É, então. Tipo, tipo no diabo, tá ligado? Caiu o... Mentira, não caiu nada. Só pra ilustrar mesmo. Ah, vamos lá. Curo e Sting nível 5. Ah, é? Naira nível 4. Ah, é? A BG é nível 4. Passou! Ah, não caiu, não caiu. Beleza. Eu já vou pensando na minha nova técnica do Dragon Sleeve. Eu tenho que criar duas. Eu tenho que criar mais drive. Eu acho que eu vou botar um na força, velho. Porque eu quero começar a carregar as caixas também. Não, vou botar duas estrela, né? Mas o que é? Vamos começar o RP ou o Rappi? Pode ir. Calma aí. É, senão tá acompanhando de novo. Ô, Doug, quantos pontos você ganha pra distribuir? Não? Um, é? Um ponto. Ah, tá. Ah, vocês não pagam, né? Ô, ô, o Sting, o Sting. Ô, Sting, pode ter força, tá? Você pode escolher. Escolher mais uma perícia. Porque a gente já não vai ver o 5 agora. Ah, é verdade. Tá, depois você escolhe isso. Tá bom, depois eu escolhi isso. Cadê o RP? Vai, romance, vai. Tá, fala aí, ô, Doug. Enquanto isso no acampamento? Enquanto isso no acampamento? Estão demorando. Será que tá tudo bem? Felipe? Eu... Estou vivo. É, sim. Você ficou bem, bastante ferido, mas você está vivo. Mas... Não era pra estar. É... Ele disse que tem como te ressourar com um ritual. É como se nada nunca tivesse acontecido com você. E... Os nossos companheiros estão agora mesmo tentando recolher os ingredientes. A gente vai com o segundo deles, que era a seiva de galeata. O próximo é mel de abelha grifo. Então vai ficar tudo bem, eu acho. Mas se der errado, você pode morrer. Se eu não posso dançar, o melhor está morto. Olha, não se preocupa. Eu sei que vai dar tudo certo. Merda! Olha, não se esforça, cara. Você não tá legal. Quer ajuda pra sustentar? E que ingrediente é... Esse? Eu não sei. O ancião, ele só falou... Ele disse que você ia contar quando a gente tivesse... Que a seiva e o mel. Se a gente tiver o mel, ele... Mas, Rockley... Esse último ingrediente for realmente algo... Muito ruim. Olha, eu não acho que... Deva ser algo ruim. Até agora, a gente só precisou de coisas... Que a gente pode conseguir na natureza. Então, eu acho que não vai ser nada muito... Muito perigoso. Nem nada assim. Isso pode ser alguma coisa que desafie a moral de todos nós. Olha... Olha, você tá no estado crítico. Acho que dependendo... Eu acho que tudo bem. Se não for nada muito... Digamos... Como eu posso dizer... Que não seja nada muito... Muito... Sabe? Que desafietante a nossa moral. Se não tiver que matar ninguém... Tudo bem. Rockley... Sim? O quão longe você iria... Para salvar a vida de um amigo... Acabou o roleplay. Caralho! Não, peraí. Só que eu queria dar um aviso. Esse aviso é importante. Esse aviso é importante. O Rockley só olha... O Rockley só olha... O Rockley só olha... O Rockley só olha para o Felipe e fala... Olha... Eu não sei... Mas... Eu quero te ajudar. Eu já disse... Você não tem que matar ninguém... Pode contar comigo. Só tem uma coisa, o Felipe. Não toque no assunto de você ser apenas um meio elfo. Ele... Ele não gosta de mestiço. Então ele só vai ajudar porque eu menti dizendo que você é um alvo puro. E precisava de ajuda. Então não deixe de descobrir que você é meio elfo. Ele vai perceber. Não... Olha... Ele não vai... A gente só tem que tomar cuidado. Mas ele não vai perceber. Espero que esteja tudo bem com os outros. Que eles venham... Cheguem logo com esse mel. Tá doendo muito, Rockley. Tá doendo muito. Você... Você quer um pouco d'água? Sim. Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego... Eu pego um pouco d'água. E me deito novamente. Tocando com o braço que ainda tá lá. O resto do... Do meu braço que tá lá. Ainda. Olha... Não tente pensar no que aconteceu, Felipe. Só descansa. Vai ficar tudo... Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Eu só quero salvar ela. Ela... Eu só quero salvar ela. Ela quem? Você tá tentando salvar alguma amiga? Sim. Uma amiga que fez muito por mim. Ah! Ah! Olha... Eu acho isso muito nobre da sua parte. Mesmo nessa situação... Você tá pensando nessa sua amiga. Olha, mas... Agora... Você tem que se preocupar com você mesmo. Descansa. Eu não posso me preocupar comigo. Se ela... Corre perigo. Eu... Ai... Olha... Só descansa. Quando tudo se acabar... A gente te ajuda no que for. Só descansa. Você não... Vai lá. Você não pode se esforçar agora. Tá bem. Eu vou tentar descansar um pouco. É... A gente já vai estar com todo ponto. Então... Só descansa. Ele segura a mão de... Do Rocklin e olha profundamente nos olhos dele. Muito obrigado por se preocupar comigo. Não precisa agradecer. Caralho! Não precisa agradecer. Eu tô aqui. Ah... Caralho! Porra! Porra! Chegou! Caralho! Caralho! Meu OTP! Meu OTP! Meu OTP! Meu Deus, mano... Você tá pretendendo jogar semana que vem? Caralho! Você quase me matou do Corey, viador! Eu ganhei um susto, velho! Você vai ter que aguentar, amorzinho. Mano, na moral, só tô com uma dufônica, daí eu dei o brilho, acho que... Porra, que susto, velho. É, tá, onde parou... Ah, tá, lembrei. Não preciso agradecer, Felipe. Nós somos companheiros, a gente tem que te ajudar. E eu sei que vocês, você ou qualquer outra pessoa fariam isso pra mim. Então, não preciso agradecer. Mas, o quão longe você iria para salvar a vida de quem você considera uma pessoa importante? Eu me sacrificaria pra outra pessoa, se fosse o caso. Certo. Mas, eu... Eu espero que não chegue a tanto. Mas, se for preciso... Ele, então, se acomoda de novo e fecha os olhos. É, o Rocker só olha pra cima e suspira, tipo... É, vai ficar tudo bem. Não vai precisar de tanto. De boas. Continua no próximo episódio. Ponto de vista da galera da montanha. Pelo amor. Isso me deixa de gostar. Excitado. É, agora tem uma que trazer ele pra cá. É, cadê o Mel? Será que tá dentro delas? Não, tô ali dentro. O Mel tá dentro do negoção aí. É. Então, é só a gente jogar a Seva e o Felipe dentro. Ah, tá. Entendo, entendo. Entendo. Isso vai dar certo, né? Então, Mara, eu espero que vocês tenham prestando atenção no que eu tinha falado. Na verdade, a gente precisa falar com o Lamar agora de novo. É. Então, vamos lá falar com ele. Vamos descer com cuidado aqui. Bom, eu vou ficar aqui vigiando. É, é bom ficar alguém aqui. Eu vou lá falar com o Lamar. E alguém tem que descer pra ir no acampamento. Ah, eu vou. Eu acho que eu vou bem mais rápido, então. Porque eu vou... Então, você vai pro acampamento, Kuroki? Mas eu não vou conseguir trazer ele. Calma aí, Doug. Só uma coisa. Você falou que quando eu e o Colossus, a gente aumentasse o ponto de força, eu consegui... carregar normal as coisas. Possivelmente. Daí, eu aumentei a minha força. Eu consigo carregar minha espada de novo agora, né? É depois que você descansa, na teoria. Não entendi. Na teoria do RPG, você upa, tá? Mas você não consegue a força agora. Você consegue depois que você descansa. Ah, tá. Entendi. É tipo o Dragon Ball, tá ligado? Ele tem que quase morrer pra ir dormir e comer. Aí fica forte. Entendi. Tá, então... O que vocês preferiam? Eu vou com a Kuroki ou eu vou com você ali? Eu não sei, porque tipo... Toda vez que você falou com um cara, ele ficou cagando pra você. Não é? Ele não gosta muito comigo. Eu acho melhor você ir com a Kuroki, que você já traz o Felipe pra cá. Tá bom. Eu não tenho força pra trazer ele. Não, ele tá... Eu trago. Pode deixar. Beleza, eu vou descer uns bagulhinhos lá. Será que por dia das dúvidas, já que a gente já trouxe um container, vocês podem... Será que... Tem certeza que a gente vai poder usar essa cratera? Eu não sei. Ô, Messi, dá um perception no buraco aí. Traz o garoto do fogo, ele vai ficar... Tá, uma perception. É uma cratera larga e funda. Cabe uma pessoa ali, aparentemente. Beleza, mas tem mel lá dentro? Tem. Tem. Tá metade lá, é mesmo? Eu não sei, eu tô com medo de chegar lá e não poder esquentar na hora. Então, eu queria pegar um pouco do mel agora e levar lá pro acampamento. Eu acho melhor você trazer o garoto do fogo, aquele... A Indy, a Indy, não sei. A gente volta junto com o Felipe, ele toma banho junto. É, é verdade. E esquentar o bagulho. É verdade, o Indy está entre nós, né? Aquelas que pisca, pisca. Então tá, a gente desce. Então, a gente traz o Indy... Menos o Gael. A gente traz todo mundo, menos o Rocklin. A gente deixa ele lá pra vigiar a carroça. Já quem não gosta de abelhados grifos, não vai querer ver isso. O Rocklin leva o Rocklin aí comigo agora, lá pra falar com o Lamar. Mas aí você vai ter que voltar lá na carroça e chamar ele. Mas o acampamento está no meio do caminho. Ah, então tá. Beleza, você fica aí, né, Gael? Tá, fico sim. Beleza. Não, tá tudo no meia-roupa, relaxa. Depois de capô de luva. Ô, Doug, eu vou descer no morro fazendo os parkourzinho lá, do atletismo. Demorou. E agora tem a acrobacia, só que pelo jeito eu tenho que dormir primeiro, antes de brotar isso na minha cabeça. Eu vou ter que usar a translocação. De boa. Tem que tirar a data pra descer? Demorou pra descer, é só tirar seis. Se chega menos, você vai se abacar no chão. É. Caralho. Eu acho que alguém se ferrou. Eu fui fazer os parkour e derrui. Na hora que ele estava descendo, tá ligado, ele pisou em falso na onde o Gael tinha derrubado a pedra quando ele caiu. Ele escorregou, tá com as costas todas raladas agora. Aí lá em cima o Gael, eu planejei tudo isso. Pronto, agora ele vai se alimentar. Ele tomou 15 de dano. Caraca, eu tomei mais dano que o Gael. Não, ele tomou 15. Ele não tinha tomado 12, não? Ah, tá. Não, eu falei, não, não. Eu não gostei de trabalhar com esse número, dá 15. Ah, tá, entendi. Foi, pior que foi. Beleza. Lashley, rapidinho, antes de eu sumir durante um bom tempo, eu queria te perguntar, qual o tamanho do ferrão dessas abelhas? 60 centímetros. Eu posso pedir pra minha sombra recolher o ferrão de todas pra fazer adagas depois pra mim? Caraca. Aquele momento que é a segunda vez que ele pergunta. Quê? Eu posso pedir pra minha sombra recolher? Não, é o Colosso que ele fala. É a segunda vez que ele pergunta. Não, é a segunda vez que o Gael pergunta isso. Olá, de novo. Que fera de microfone, velho. É a segunda vez que o Gael pergunta, e é a segunda vez que tu responde. Não, não, não. Não, foi eu que perguntei o tamanho da última vez. Ah, tá, vai, foda-se. Já tinham perguntado, já tinham respondido. Ah, tá, eu nem me liguei, velho. Ah, eu sei que a gente pensei pra um todo da hora junto com todo mundo. Você não pode fazer isso? É porque eu quero fazer isso, mas eu tô com receio do destino me trollar e acabar arranhando no ferrão, entendeu? Ah, tá. Aí eu tenho veneno também. Qual aí, mas como é que a sombra vai carregar alguma coisa numa sombra? Não, ela vai tirar. Ela vai tirar só do vermelho dela. Mas a sombra, ela conseguiu atacar, velho. Ela consegue fazer isso. Ela corta, vai carregar. Vai pegar. Não, ela só vai arrancar pra mim, entendeu? Eu vou pegar depois. Se ela conseguir atacar, ela consegue fazer isso, faz sentido. Ah. Beleza, posso pegar todas? Tá, mas... Beleza, peguei. Peguei, pronto. É só um bagulionário, eu vou nem fazer essa sombra aí. Essa porra só vai ser um blefe, não vai mais atacar, não. Ah, velho. Caguei. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Oi, fala aí, Cora. Depois a gente conversa sobre isso, no buco, no horiro. Exatamente. É, exatamente. Nossa. O que você falou, mozão? Curo. O naré é horroroso, viu? Porque tá arrasado. Você tinha falado alguma coisa. Não, não. Gente, vocês aguentem rapidão. Eu tenho que tomar remédio. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Tá bom. Poxa, cadê seus lados? Poxa, tá, né? Aí, beleza. Cada um seguiu o seu rumo. É porque eu tinha falado assim que eu já tinha translocado. Não, sim. É que ele caiu aí. Comecei a falar o bagulho. Tritário, Deus. Meu Deus. Eu sei que a coisa foi foda. Eu gostei. Chegaram lá no acampamento e tal. Todo mundo. A repente, todo mundo. Conseguimos matar as ovelhas. Ah, que bom que todo mundo me respondeu. Não, é que eu buguei, tá ligado? Eu não entendi o que você falou. Ah, que não, gente, né? Conseguimos matar as ovelhas. É, porque... Isso está ardendo ainda. É verdade. Ah, mas vocês conseguiram... Então... Alô? É o quê? Ele perguntou se a gente conseguiu o mel. Rockley, existe uma cratera lá em cima. Está cheia de mel. E a gente derrotou todas as ovelhas para a gente poder levar o Philip lá para cima. Porque é uma cratera grande até. A gente pode usar o que tem que se indicar. Aquecer. Ah, é horrível. Então, em teoria, a gente precisa do caldeirão. Pronto, voltei. Em teoria, esse seria o nosso caldeirão feito à mão. Ah. Exatamente. Ou feito por abelhas. Casual. Então, agora eu vou lá falar com o Lamar, se alguém quiser ir comigo. E... Eu poderia ir, mas só que ele... Eu vou com você. Não é você sozinho. É verdade, vamos lá. Vamos aí, mas... Quando a gente for levar o Philip lá, alguém tem que vigiar a carroça. E já que a gente vai precisar do Ed, quem vai ficar aquele dia... Haruna? É... Se ela quiser? É... É, eu vou. Se ela quiser. A Haruna trollou. Foi difícil lidar com as amarelinhas? Foi um pouco difícil, sim, Haruna. Mas a gente usou o trabalho em equipe. Deu tudo certo. Nossa. Por mim, tanto faz. Isso pareceu um pouco rude, mas... Mas é meio morto. Será que é normal. Não, Andy, você tá na carroça. Que ta ver, meu amigo? Isso é da cidade já tem dia. Não, Andy, é muito... Manda, eu falei pro Indy, que ele ia estar no capamento com... Esse moleque é muito desligado, velho. A gente ia... O... 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 Você tem como se colocar aquela imagem lá do... A mim? Ah, tem. De verdade, a gente tá... Não, a gente tá em outro. Já... É no quanto preto que o Dobby... Não é, eu sei. Mentalizado. Ô, Indy, mas... Pode desmontar aí. Pode desmontar, filho. Eu pus lá no centro. Ele tá aqui. Ó, você tá montado pro que que é. Desgraça. Andy. Desgraça. O moleque é inútil mesmo, velho. Meu Deus. Não, ele avisou que se eu ia ficar assistindo... É, porque ele ia ficar... Ia mostrar mais do que de costume. Então, vamos lá. Porque ele tá com sono. Como é que a gente vai fazer pro... Pra ir até o bagulho do senhor Dragnilson? Primeiro eu tenho que falar com o Lamar em qualquer jeito. A gente dá um jeito. Andy, você tá aí. Você pode participar do RPG. A gente vai precisar de você. Você vai ser útil. Pela primeira vez na vida que você vai ser útil. Ô, Andy. É só uma bagulhinha. Não é nada complicado, não. É, não é nada que você vai ter que se matar. Você só tem que me cozinhar. É só, tipo... É só soltar o rucô e pronto. Adoro isso. Ué? Ali, ó. Onde tá a bolinha, onde é o bagulho. É, e o X ali é o acampamento. Beleza. Então, é o seguinte. Eu, Andy, Felipe e Kuroki a gente sobe lá. E a Abigail... Ô, Loma, como ela tá te amando? E o Rockley vão lá falar com o véio. E a Haruna fica aqui. É isso, então? Minha, Jota, eu não consigo andar. Eu te carrego, Felipe. A Haruna ajuda ele também. Não, a Haruna vai ficar aqui. Ah, sim. Eu ainda tô me perguntando como é que ele vai subir com o cara na montanha, tá ligado? Então, pera aí. Eu dou menos correio. Você vai pulando, vai pulando, enquanto é que é bom. Peguem as roupas do Andy e os indianos. Como é que você vai? Peguem as roupas do Andy. É verdade. Pega. É aquela corda que a May tinha feito lá, umas sessões atrás. É. Que é a corda de chefinho. Vocês deram pro cavalo comer. Ah, é? Droga. Droga, velho. Tem alguma roupa velha que não tem ninguém usando? Gente, eu acho melhor eu falar com o Lamar, porque se acontecer alguma coisa eu já volto e já falo. Vocês vão querer mesmo minha roupa? Não, sim, ué, você vai lá. A roupa do Andy não serve como corda, não. Ah. Acho que ele nem consegue mais tirar essa roupa aí. Eu pensei numa coisa, mas é muito legal. Eu quero me livrar dela. Sabe na próxima cidade. Tá. Ó, pra ficar mais fácil, tem o vestido da Haruna que o Andy tava vestindo. Tá, vamos pegar ele e transformar em corda. Ele ia falar que a gente podia usar até os cavalos, mas é aí, né? É, ah, muito inteligente você, Robinho. Pois é, não. E aí, a gente volta e os cavalos estão onde? Vai estragar o vestido, mano. Não, é exatamente por isso que eu ia falar. Eu pensei num monstro. Eu imagino a Haruna, tipo, camisa, bermuda e uma bola de futebol no braço, tá ligado? Mano, ô, ô, Mico, eu já dei a ideia de mentir que era uma má ideia, velho. Eu já dei e ia admitir que era ruim. Oi. O Felipe, então, tira a parte de cima do kimono ficando só de calça. Opa. E se isso aqui ajude. Eita! E joga a parte de cima do kimono pra eles. Ah, tá, pensei que era outra coisa. Vou ajudar, sim. Nossa, mãe, de retagão. Nossa, Angel, na moral, tá muito trouxa. Beleza, Dug, e a gente faz a corda, então. De bolsa. Beleza. Então, até lá, eu vou carregar no Felipe, chega lá, alguém sobe, presta a corda lá em cima e a gente joga a corda pro Gael. Exatamente. A gente já joga, eu vou no banheiro. Ah, tá, assim não vai dar, não. Não? Não vai dar, não. A corda não vai ser grande o suficiente. Achei que você ia amarrar ele nas suas costas, tá ligado? Ah, é, velho? É, eu tô comendo mais de uma mão. É igual a mãe amarrar no bebê, tá ligado? Sraga nas suas costas. E isso, calma. Caralho, velho. Mãe, tatinho, mãe, acrobacia, ajuda em mim nesse momento. Caraca, é uma coisa que a gente vê muito em filme, em anime, velho. Pois é. É triste. Ah, pega aí. Tem que jogar dado, Dug? Tem não, né? É só subir mesmo. É nóis. Já subi uma vez, sei por onde subir sem cair. Mas é o que a Rora não disse. Não, agora eu consigo carregar a espada. Eu aumentei a minha força. A minha força tem... Mano, eu sou... Eu acho que eu sou com maior força, mano. Tá bom. Eu uso o trânsito. Vou até checar aqui. Ah, ô... É, ô... É, ô, Pia. Quem que tá aqui com a gente? Eu, você... E o Steve, o que mais? 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 Eu, você, a Kuro, o Rock... Não, o Rockley não. O Rockley foi com o Abigail. Ah, só? Eu sou com maior força. Ô, Dug. Oi. Faz o ponto de vista do pessoal que vai levar o Fili primeiro, que tem que arrumar uma... O Filibe já volta. Quem vai? Quem vai com ele? Eu, o Andy e a Kuroki. Eu que vou. Votei. O que mais é de vocês? Ah, beleza. Enquanto isso, a Abigail e o... Quem vai com ela? O Rockley, né? O Rockley. A Abigail e o Rockley estão indo no caminho oposto. Beleza. Eu tô indo com o Xing e com o Andy. Não, sim. Eu amarrei ele nas minhas costas. Eu vou subir exatamente por onde eu subi a última vez. Porque eu não caí, passei retão. Então eu vou subir exatamente do mesmo jeito. De boas. Vamos lá. Dessa vez... Cuidado. Dessa vez tira 10. Tá bom. Só uma alguma coisa? Já que é perícia? Tipo... Não, é pra ficar mais fácil. Tá. Aí. Beleza, eu consigo levar ele lá pra cima. Vai mais devagar. Você tá me machucando, medo. Olha, aguenta aí. Não, não tem como ter essa merda. Não, não acho ofensivo não, mas você não é tão leve assim, tá bom? E você é muito delicado. Tá bom, então eu vou mais rápido. Beleza. Aí ele subiu, chegaram no topo. Demoraram aí. Daí tá lá, lá embaixo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ficar por aí, vão subir. A coroa que falou que vai usar a translocação lá pra subir. Você vai fazer a translocação? Beleza. Tira a nova aí. Me responde, Miki. Oi. Ah, a gente tá subindo no morro aí. Porque é lá que é onde o Caldeon a gente vai tacar o Felipe. Eu sou idiota. Beleza. Eu tava me respondendo privado, senão ia passar vergonha aqui. Aí, ó. Eu tiro o número alto só por causa que eu tô subindo. Vai lá, Andy. Pra tu subir, tira 15. Não, o Andy tem perícia também. O Andy tem perícia de atletismo. Vai, Andy. Vai, Andy. É 20 mesmo? Normal? É. Consegue, Andy. Vai, Andy. Beleza. O Andy subiu a metade. Aí ele foi coçar o nariz, tá ligado? Ele caiu. O Andy também. O Andy tomou 30 de dano. Eu olho pra baixo, tá ligado? Puta, mas que puta. Beleza. Enquanto o Andy fica tentando subir aí, vai ficar jogando dado, né? O Andy fica tentando subir.